Fé pra família hoje tá diferente, brincando com notas de cem real Cordão no pescoço, brilhando pra fora, na minha camisa do Senegal O intuito não é ser legal, é só chegar na moral Meus manos só fica tranquilo do lado de fora Com o bang legal, ó que legal, baile na pedra do sal Leva igual no natal, mas tá normal Sobe que desce que vem dela e eu vou passar mal Mas tá normal, outra é saca moral, pego pro ladrão de varal Antes da meia noite o que não pode é dar mortal Várias gatas na viela, todas elas dando tchau Porque sabe que o pai é um cara especial Cada situação flui de um jeito natural E ninguém sabe o seu final Seba a família hoje tá diferente, brincando com notas de cem real Cordão no pescoço, brilhando pra fora, na minha camisa do Senegal O intuito não é ser legal, é só chegar na moral Meus manos só fica tranquilo do lado de fora Com os bang legal, ó que legal Com os cara invocando o portal Queimando o gato no quintal Fazendo um jutsu mau Só ideia de mil graus, soba pro grau Porque tô no rasante, você sabe como é Então se me ver passando, me aplauda de pé Fé, fé Queimando o gato, ó que legal, 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 ó que